Eu não sei se eu sou amigo, eu não sei se eu sou seu crush Não sei se eu sou seu marido, também se sou seu figante Seu ex te deixou sequela do outro relacionamento Junto nós tem pouco tempo, mas queria uma chance Também não sei se tá cedo, mas quero casar contigo Te levei pra um outback pra poder fazer um pedido Deixa eu te amar e de você cuidar Juntar pedaço por pedaço do seu coração Deixa eu te amar e de você cuidar Juntar pedaço por pedaço do seu coração Deixa eu te amar Juntar pedaço por pedaço do seu coração Deixa eu te amar e de você cuidar Juntar pedaço por pedaço do seu coração Também não sei se tá cedo, mas quero casar contigo Te levei pra um outback pra poder fazer um pedido Deixa eu te amar e de você cuidar Juntar pedaço por pedaço do seu coração Juntar pedaço por pedaço do seu coração Deixa eu te amar e de você cuidar Juntar pedaço por pedaço do seu coração Deixa eu te amar e de você cuidar Juntar pedaço por pedaço do seu coração Deixa eu te amar e de você cuidar Juntar pedaço por pedaço do seu coração Deixa eu te amar e de você cuidar Juntar pedaço por pedaço do seu coração Tchau, tchau.